Olá pessoal, retomando aqui essa conversa, essa nossa live, eu na verdade tenho falado muito sobre a importância da gente aumentar a pressão sobre o Banco Central, sobre esse Roberto Campos Neto. Você sabe que agora nós tivemos um resultado muito ruim da atividade econômica no mês de maio e esse resultado ruim da atividade econômica no mês de maio é fruto da política do Banco Central. Eu desde o começo debati aqui e dizia para vocês, isso aqui não é uma questão do debate meramente econômico, é uma questão política. O que o Roberto Campos Neto está fazendo é uma sabotagem ao Brasil, é sabotagem ao governo do presidente Lula. Ele vai derrubar a economia, o Brasil não vai crescer dessa forma. Pois bem, saiu hoje o IBCBR, que é medido pelo Banco Central, que mostrou um recuo na economia do mês de maio em dois pontos percentuais. É algo muito grave, porque no primeiro trimestre a economia brasileira tinha crescido 1.9, claro que a maior parte era por causa do setor agropecuário, mas era um crescimento. Mas a gente estava vendo, todo mundo estava dizendo, olha, as empresas estão quebrando, as pessoas estão sem dinheiro com essa taxa de juros. É por isso, pessoal, que eu tenho insistido muito nessa campanha. A gente está com uma campanha de abaixo assinado, que eu quero reforçar para vocês assinarem. Nós vamos ter a próxima reunião do Copom do Banco Central, que define a taxa de juros, no dia 1, 2 de agosto. Então a gente tem 15 dias para aumentar a pressão sobre esse presidente do Banco Central. Olha, eu quero ler aqui uma matéria. Haddad diz que juros altos levaram à prévia negativa do PIB em maio. Frase do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Desaceleração chegou forte. É claro que é chegar. Nós estamos com a maior taxa de juros do mundo. 13,75% a taxa Selic. Eu estou falando da taxa Selic, mas vamos falar a verdade aqui. Cartão de crédito rotativo, 450%. Isso é um escândalo. Eu quero ler aqui a matéria do G1. O ministro Fernando Haddad voltou a criticar o Banco Central, que vem mantendo taxa Selic em 13,75% desde 2022. Ele está mantendo desde agosto de 2022. Mas naquela época, pessoal, a inflação com o Bolsonaro chegou a 11%. A inflação agora com o Lula despencou no acumulado dos últimos 12 meses. Sabe quanto está? Em 3,16%. Então nós estamos com inflação baixa. Vocês que acompanham sabem que tudo está caindo. O preço de alimentos está caindo. O preço de combustíveis caiu. Eu quero ler aqui o desabafo do Haddad. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira que a queda de 2% na atividade econômica em maio, medida pelo Índice de Atividade Econômica, IBC-BR do Banco Central, já estava prevista. Segundo ele, o resultado negativo é reflexo da manutenção dos juros altos no país. A pretendida desaceleração da economia pelo Banco Central chegou forte. E eles estão fazendo isso de forma consciente, pessoal. De forma consciente. O Banco Central quer, porque quer, num cenário como esse de retração econômica, porque ninguém investe com a taxa de juros como essa. As famílias estão endividadas. Daí a importância do programa desenrola. A pretendida desaceleração da economia pelo Banco Central, fala a Fernanda Haddad, chegou forte. Precisamos ter muita cautela com o que pode acontecer se as taxas forem mantidas na casa de 10% o juro real ao ano. É muito pesado para a economia, fala a Fernanda Haddad. Você veja, 13,75% a taxa Selic. A inflação acumulada, 3,16% nos últimos 12 meses. Se você for olhar para trás, é mais de 10 pontos de juros reais. Mas sempre se calcula olhando para frente. Então, como tem uma previsão de inflação de 4% ou alguma coisa nos próximos 12 meses, nós estamos falando de juros, hoje, superior a 9%, calculando a inflação lá frente. Isso é um escândalo. Não existe país algum do mundo com essa taxa de juros. O segundo país do mundo é o México, com 4%. Tudo que alugar tem juros negativos. Vocês sabem que eu fiz, entrei com um pedido de exoneração do Roberto Campos Neto. Entrei porque a lei da autonomia do Banco Central, ela dá essa possibilidade. E eu, na verdade, entrei no Conselho Monetário Nacional e o Senado, com 41 votos, pode afastar Roberto Campos Neto. E é por isso que a gente está pedindo a assinatura nesse abaixo-a-senado. Porque, pessoal, esse Roberto Campos Neto, ele tem mandato até o final de 2024, mas ele pode ser afastado por desempenho insuficiente. E o desempenho dele é insuficiente. Já há dois anos que ele não atinge a meta da inflação, teve que pedir uma carta se desculpando. E ele errou no começo e errou agora. Porque lá atrás ele errou quando colocou a taxa de juros de dois pontos. Isso, no período ali, pode ter levado, ter ajudado a inflação a crescer. Porque a inflação saiu do controle por parte do Bolsonaro. E está errando agora. Está errando agora porque a inflação está em baixa. Em baixa de 3,16%. Então, não tem necessidade de juros altos. Isso aqui não é inflação de demanda. E porque, claramente, a atividade econômica está se retraindo. A lei da autonomia do Banco Central disse que é o objetivo do Banco Central combater a inflação, mas perseguir também o crescimento econômico e o emprego. Ele não está levando isso em consideração. Agora, por que eu estou insistindo nisso, pessoal? Porque, olha, quando a gente olha a história do Brasil... Mãe, bota no outro aqui que eu quero pegar o outro... Abre o teu zap. A história do Brasil é pródiga em atos contra a democracia sempre que a gente tem governos populares. Eu falo sempre disso, o Getúlio Vargas... Eu procuro aqui. O Getúlio Vargas, na verdade, ele foi deposto. O suicídio do Getúlio foi uma resposta a um golpe que estava sendo dado ali. E o Getúlio, naquele momento, o Getúlio tinha criado a Petrobras, tinha mandado o projeto de criação da Eletrobras, tinha dobrado o salário mínimo. O João Goulart também derrubaram, implantaram a ditadura nesse país. A gente viu o que fizeram agora recentemente com a Dilma. Uma mulher honrada, honesta com a Dilma, foi afastada por essa elite com cabeça escravocrata do Brasil. Prenderam o Lula. E pra mim eles têm um roteiro aqui agora. O roteiro, pra tentar tirar forças do Lula, é desestabilizar pela economia. E aí onde entra esse personagem chamado Roberto Campos Neto. Porque, pessoal, se a economia tiver fraca... Eles querem a economia fraca. Porque com a economia fraca, eles vão começar batendo o Lula. Querer tirar a popularidade do Lula. E a gente sabe que a gente tem um congresso muito conservador. Muitíssimo conservador. Então a gente não pode... A batalha da economia é a batalha central. E a gente sabe, porque o Lula foi eleito com a votação que foi. Falando em quê? Crescimento econômico, geração de empregos, distribuição de renda. O que é que tem de mais absurdo nessa lei da autonomia do Banco Central? É porque o Lula foi eleito presidente, mas tem um cara com metade da tinta da caneta da economia nas mãos dele, que é o presidente do Banco Central, que não foi eleito, que foi nomeado pelo Bolsonaro e que está deliberadamente numa política de atrapalhar os feitos do presidente Lula. É isso que eles querem, pessoal. Criar uma situação de baixo crescimento, de estagnação econômica. E é por isso que eu estou falando tanto com vocês sobre esse tema. Eu não me canso de falar, fizemos um vídeo, eu e a Gleise, vocês devem ter assistido aí nesse final de semana, pedindo para a gente assinar esse abaixo assinado, fora Roberto Campos Neto, porque daqui a 15 dias, menos de 15 dias, que é 14 dias, essa segunda que vem, não a outra, vai ter a reunião do Banco Central, que vai decidir se vai começar a baixar a taxa de juros ou não. E aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não é baixar a taxa de juros de 0,25 ou 0,50. Teve um momento que esse Roberto Campos Neto, lá atrás, ele aumentou a taxa de juros de uma reunião do Copom para o outro em dois pontos. A gente tem que baixar consideravelmente. Agora, creio, pessoal, que a gente tem que fazer disso uma luta política, porque o debate aqui não é técnico. Se fosse técnico, esses juros já estavam lá embaixo. Por que, me explica aqui, por que o Brasil é diferente de todos os países do mundo? Por que só o Brasil tem uma taxa de juros reais como essa, como bem falou o ministro Fernando Haddad, em torno de 10 pontos, 2 dígitos? Você veja que o que está acontecendo, viu? É porque os juros reais estão subindo. Porque como a inflação está caindo, como é que é o juros reais? Você tem a taxa Selic, e você desconta a inflação. Essa inflação era 11% do Bolsonaro. Como a inflação está caindo, 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 e chegou a 3,16 em um acumulado de 12 meses, o que está acontecendo de forma concreta? É que os juros estão subindo. Esse é o escândalo que está acontecendo aqui no Brasil. E eu, quem quiser, não acredite nisso. Para mim, esse Roberto Campos Neto é um bolsonarista, está lá agindo de forma deliberada, bolsonarista, inclusive ideologicamente. Aqui, o avô dele era o Roberto Campos, o famoso Roberto Campos, que a gente sabe das posições, a relação com a ditadura. Então, ele é umbilicalmente um cara anti-esquerda, anti-PT, anti-Lula. E está tendo a chance, por essa maluquice, que é essa lei da autonomia do Banco Central, de parar o país, que é isso que ele está fazendo. Vocês lembram da declaração do presidente da Fiesp, Josué, que fez uma nota muito dura, exigindo redução da taxa de juros. Então, eu quero ler aqui também, no Metrópole, a fala do Haddad. Após prévia do PIB recuar, Haddad afirma que desaceleração forte chegou. Horas após o Banco Central divulgar que a atividade econômica brasileira recuou 2% em maio, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que a desaceleração da economia chegou forte. Os dados do IBC-BR, considerado a prévia do PIB, foram divulgados na manhã dessa segunda-feira, hoje pela manhã. A queda veio acima da expectativa do mercado, que previa cenário estável para o mês. Em abril, o indicador havia avançado 0,56. Aí fala o Haddad. É como esperado, né? Muito tempo de juros real muito elevado. Nós estamos preocupados. Estamos recebendo muito retorno de prefeitos e governadores sobre a arrecadação, iniciou o Haddad. Então, a pretendida desaceleração da economia pelo Banco Central, diz o Haddad, chegou forte. E a gente precisa ter muita cautela com o que pode acontecer se as taxas forem mantidas na casa de 10% ao juro real por ano. Está muito pesado para a economia. É isso que está acontecendo. Eu acho, sinceramente, pessoal, a gente tem que tomar uma atitude. Eu tenho certeza que eles vão começar a baixar na próxima reunião do Banco Central, mas muito pouco. O que adianta baixar 0,25? Deixa eu pegar uma outra aqui. O que adianta baixar 0,50 numa situação como essa? Eu fico indignado, porque eu vou lutar muito. Porque a gente sabe que o governo do presidente Lula, Lula está fazendo tudo certo, pessoal. Você viu que a questão da inflação também houve diminuição? Porque Lula mexeu na política de preço da Petrobras. Mexeu. O botijão de gás, que era 120 no Rio, está 80 em alguns lugares no Rio. Eu sei que tem diferença no lugar do Brasil. A gasolina caiu, o diesel caiu, os alimentos estão caindo, a picanha que eles falam tudo, as pessoas caíram. Então está tendo um empenho do Lula. Está retomando projetos, programas, Bolsa Família Turbinado, Mais Médio, que foi um projeto extraordinário. Minha Casa Minha Vida vão começar a acontecer obras aqui no país. Agora, desse jeito, com essa taxa de juros, fica muito difícil, viu, pessoal? Fica muito difícil. Por isso, eu estou pedindo ajuda sua. Queria que vocês nos ajudassem aqui para reforçar esse movimento de assinatura desse abaixo-assinado. Esse abaixo-assinado é de uma plataforma Change. Na verdade, quem começou isso foi o André, que é um militante lá da Bahia. Tem uma revista chamada Jacobina. E a gente está reforçando esse abaixo-assinado, que já existia, porque a gente quer, no dia 1º de agosto, antes da reunião do Banco Central, divulgar o número de pessoas que estão assinando e se mobilizando contra essa política do Banco Central. Eu acho que a gente vai ter que fazer alguma mobilização antes dessa reunião do Banco Central. Tem que mostrar o nosso descontentamento. Não podemos aceitar o que esse cara está fazendo, que ele já está derrubando a economia brasileira. A gente sabia disso. O Haddad foi muito claro na entrevista, muito duro. Era o esperado, disse o Haddad. Quase um ano com a taxa dessa de 13,75. E eu volto a chamar a atenção sua. Essa taxa está crescendo, a taxa de juros. Os juros reais estão subindo. Porque quando a inflação cai, a diferença, juros reais, é taxa selic menos inflação. A taxa selic era 13,75, a inflação era 11. Você tinha 2. Agora 13,75, inflação acumulada em 12 meses, 3,16. É mais de 10%. É mais de 10%. Nós não vamos aceitar que um bolsonarista como esse tente desestabilizar o governo do presidente Lula. Nós vamos enfrentá-los. Não vamos aceitar que façam isso. A gente tem que ir pra cima. A gente tem que pedir a saída dele. A gente tem que tentar articular 41 votos no Senado Federal. O governo tem uma base no Senado Federal. Temos que ter coragem. É preciso coragem nesse momento da nossa parte, dos que defendem o governo do presidente Lula, do governo do presidente Lula, pra enfrentar essa política do Roberto Campos Neto, que deliberadamente quer paralisar a economia. Eu, por mim, pessoal, eu, eu, a resposta que eu dava era o seguinte, aumentar parques, investimentos, fazer o que Lula fez quando foi presidente a primeira vez naquela crise econômica de 2009, 2010, olha, mas pisamos no acelerador. Obras, plano de obras públicas, mais que dobramos o número de universidades nesse país, de escolas técnicas, é isso que a gente tem que fazer. A gente não pode num momento como esse deixar de ter coragem pra enfrentar essa turma que quer fazer o governo Lula perder força, perder popularidade por causa da economia, por causa da culpa deles, e não do Lula. Mas o fato é esse, eles estão travando a economia. Estão travando a economia. Quando trava a economia, pessoal, a situação fica mais difícil. E se ficar difícil com esse congresso que tá aí, a gente já sabe o que que é. Essa turma quer tirar a força do Lula. Eles falam lá o tempo todo em semipresidencialismo, é uma espécie de parlamentarismo branco. Então, o que eu digo aqui pra vocês, essa tem que ser uma luta decisiva. O governo, hoje, começa a segunda fase do programa Desenrola, que é um programa muito importante que pode beneficiar 70 milhões de brasileiros que estão endividados, que estão inadimplentes. Nós estamos começando com a segunda fase hoje. Quem deve até 100 reais, tem um milhão e meio de pessoas que devem menos de 100 reais nos bancos, chama a atenção que é nos bancos, já vão deixar de ser devedores. Essa dívida não vai ser mais negativada, o que a pessoa pode, inclusive, conseguir de alguma forma alugar uma casa, alugar um apartamento, porque o nome deixa estar sujo. Mas mais do que isso, está começando hoje uma segunda fase. Em setembro começa a faixa 1. A faixa 1 é a mais importante, que é pra quem ganha até 2.640 reais. Você sabe que os juros do cartão de crédito hoje, isso era pra dar cadeia em qualquer lugar do mundo. Eu tenho um projeto pra mexer nesses juros do cartão de crédito, 450% ao ano, cartão de crédito rotativo. Então, se você devia mil no começo do ano, está devendo cinco mil e tantos. Então, pra essa faixa 1, pra essa faixa 1, os juros vão ser de 1.99 por mês. Então, você que está devendo o cartão de crédito, eu amanhã vou fazer um vídeo explicativo pra dizer onde é que você entra, qual é o site do governo, porque você que deve no cartão de crédito a uma taxa de juros de 450, pode pagar por 1,99, vale a pena, pessoal. E a que começou hoje, no dia 17, foi a faixa 2. Aí, uma faixa de quem ganha acima de 2.640 até 20 mil reais, que é uma negociação direta com os bancos, mas com valores bem inferiores a esses valores pornográficos de taxa de cartão de crédito, cheque especial um pouco mais baixo, está 180%, mas é um escândalo, mas cartão de crédito 450%. Pessoal, olha, vamos continuar nessa batida, eu quero ir para o encerramento dessa live, mas pedindo ajuda de vocês, é uma grande caminhada, é uma grande luta para que esse nosso governo do presidente Lula dê certo. Eu sei que eu tenho falado direto no tema, e eu só quero que você saiba que eu estou falando direto no tema, porque esse é um tema decisivo para o nosso país, para a economia crescer, é um tema decisivo para o governo do nosso presidente Lula dar certo, tá? Eu acho que essa é a grande questão, a economia tem que andar bem, o Lula sabe fazer a parte dele, está mudando a imagem do Brasil, vocês estão vendo agora ele dando show lá em Bruxelas, está trazendo investimentos para o país, está retomando tudo que é programa, mas a gente sabe como essas elites do Brasil agem e tudo que eles vão fazer para tentar atrapalhar o presidente Lula que para mim passa muito pela economia, pelo Banco Central, por criar marras também nas questões fiscais para que o governo Lula não consiga entregar tudo que ele conseguiu entregar no passado. E você sabe que a gente conhece o Lula, olha, se tem um cara que quer acertar e vai acertar é o Lula, porque ele governa com coração ali, com compromisso com o povo trabalhador, com os mais pobres e melhorar a vida das pessoas, e é isso que a gente sabe que ele vai fazer, mas para isso eu acho que nós temos que dar a nossa contribuição, vocês que defendem o Lula, a gente tem que entrar nessa campanha, é uma campanha, uma campanha diária para que a economia do país cresça, eu não estou satisfeito, eu sinceramente, quando vi hoje esse número, a economia caiu 2% em maio quando o Lula está fazendo tudo certo, retomando programas, retomando obras, mas o fato, pessoal, é que as empresas estão quebrando, tem pequeno empresário, médio empresário, os varejistas estão quebrando, estão quebrando, porque a taxa de juros quando eles pegaram lá atrás, a taxa selic é 2%, agora está 13,75%, e essa taxa selic, vamos falar, nós estamos falando que a taxa é de referência, porque na verdade os juros que todo mundo pega, seja empresários, as famílias, profissionais liberais, trabalhadores, os juros são muito superiores, então isso aqui é a taxa básica de referência, eu fico impressionado, você sabe quanto a gente está gastando nos últimos 12 meses, por Roberto Campos Neto ter colocado essa taxa de juros lá em cima, em 13,75%, nos últimos 12 meses 720 bilhões, a gente tem que pagar, porque essa taxa aí, na verdade, é a taxa dos títulos da dívida pública, então o governo para dizer, nós estamos honrando os compromissos, mas pagou 720 bi, olha, o orçamento da saúde não é 200 bi, o orçamento da educação não é 180 bi, nós estamos pagando 120 bi a rentistas, aos bancos, é por isso pessoal, eu queria só que você entendesse, porque não se, porque o Brasil tem mesmo a maior taxa de juros do mundo, aqui é uma questão política, é que tem muita gente, muita gente, os milionários desse país, que ganham muito dinheiro, quando essa taxa fica lá em cima, então veja, às vezes você, um pequeno comerciante, tem que abrir uma padaria, um esforço danado, você contrata gente, fica com medo de não dar lucro, esses caras estão ganhando taxa de juros reais, como o Haddad falou, algo em torno de 10% ao ano, sem sair de casa, é uma mesada, é uma transferência de renda, do orçamento, dos mais pobres, para os milionários do Brasil, e é por isso que é uma grita, eles gritam toda vez, eles não querem que baixe taxa de juros, e eles são bancos, mas são multimilionários, são empresários, que em vez de estar investindo na produção, eles têm um departamento de planejamento financeiro, e eles dizem, não, vou aplicar aqui em títulos da dívida pública, vocês entendem o que isso virou, e o que isso é no Brasil? Então, é uma das estruturas que, na verdade, eternizam e aprofundam a desigualdade social no nosso país, é isso, é algo muito grave, nós vamos agora entrar na segunda fase da reforma tributária, foi muito importante a vitória que tivemos na primeira, mas a segunda fase é a mais importante, que é para tributar os multimilionários, que você sabe que aqui no Brasil, às vezes tem um dono de um banco, um sócio de um banco, que recebe dois milhões de reais por mês, sabe o que ele paga de imposto de renda? Nada, porque aqui no Brasil tem uma loucura, que não se tributa distribuição de lucros e dividendos, quem ganha salário, pessoal, é funcionário público, é classe média, é trabalhador, essa turma aí de cima não ganha salário, eles distribuem lucros e dividendos e não pagam, então eu fico impressionado como é dura a luta para a gente tentar superar esse regime de desigualdades aqui no país, nós temos uma elite perversa, sabe o que o Dacir Ribeiro sempre dizia, pior elite do mundo, uma elite antidemocrática, que sempre apoiou tentativas de golpes contra governos de esquerda, uma elite falava o Dacir em culta, é verdade, senão não teria Bolsonaro, mas uma elite com a cabeça escravocrata, cabeça escravocrata e que pensa só em aumentar seus privilégios, é por isso que nós estamos nessa batalha aqui, é por isso que é tão importante ter um sujeito como o Luiz Inácio Lula da Silva, o nosso presidente da república. Pessoal, eu vou parar por aqui, nos ajudem nessa campanha, olha, eu vou ficar 15 dias repetindo, amanhã eu vou fazer um material aqui que eu vou jogar explicando a você como é que é o desenrola, como é que você faz, isso é importante também a gente divulgar, eu queria que vocês compartilhassem, compartilhem essa live, mas é importante a gente mostrar o seguinte, o Lula está preocupado nas pessoas que estão devendo e é importante você divulgar para outras pessoas que tem uma política do governo, desenrola para tentar ajudar as pessoas que estão devendo nesse sistema bancário brasileiro, hiper concentrado, são cinco bancos, por isso eles fazem o que fazem, juros no cartão de crédito, eu vou falar também mais sobre o meu projeto para mexer, para colocar um limite, porque é um absurdo, gente, é a sal da mão armada o que estão fazendo com o nosso povo, fora Roberto Campos Neto, compartilhe essa live aqui, me ajude a divulgar, me ajude a divulgar, porque nós precisamos de mais assinaturas, nós temos aqui no TikTok, ó, vinte e um a mil vírgula sete curtidas, poxa, é impressionante como aqui no TikTok a gente consegue também reproduzir, estamos no Face, vamos entrar também no Instagram, vamos colocar no YouTube, vamos para todas as plataformas, abaixo assinado, fora Roberto Campos Neto. e aí